Olá amigos, hoje no nosso canal vamos falar de inoculantes para silagem. Vocês sabem que no mercado hoje existe uma variedade muito grande de inoculantes, tipos de bactérias homofermentativas, heterofermentativas, várias concentrações e preços. Então nós vamos nesse vídeo tentar esclarecer um pouco como você na hora de adquirir o seu inoculante, você tem uma lavoura, uma silagem por fazer, como você escolhe melhor o seu inoculante. Primeiramente eu gostaria de falar qual o objetivo de você utilizar um inoculante na sua silagem. É muito importante a utilização do inoculante porque você vai direcionar as fermentações. A quantidade de bactérias que vem da lavoura, na maioria são bactérias que são perniciosas para boa fermentação. É muito interessante que você coloque uma quantidade X de bactéria que vai fazer um direcionamento da sua fermentação, produzindo ácidos controlados para você ter uma conservação ideal do seu material. E para isso sempre é muito interessante que você utilize bactérias específicas. No início, quando os inoculantes chegaram ao mercado, e hoje ainda existem pessoas que falam isso, que o inoculante seria utilizado para você abrir o silo mais rapidamente. Você vai fazer sim uma fermentação mais rápida, mas o objetivo não é esse. O que você quer é ter, desde o mais rápido possível, um controle das bactérias ruins através de uma queda rápida de pH e, posteriormente, nas bactérias heterofermentativas, uma produção de ácido acético, ácido propiônico, propileno glicol, que são produtos que são antifúngicos, para que você tenha, do início do consumo até o final, a mesma qualidade de silagem. É comum, quando não se utiliza inoculante, ou quando você utiliza um inoculante que produz simplesmente o ácido lático, que é um acidificante, você tem um silo bom até o momento da sua abertura. Abriu o silo, você tem o ataque de leveduras do meio, de enterobactérias, de fungos, e você tem uma degradação desse ácido lático e a silagem fica aberta para esses micro-organismos que vão fazer aquecimento da sua silagem, provocar perda de matéria seca e problemas sérios para a sanidade animal. Então, quando você utiliza as heterofermentativas, exemplo, o lactobacillus buquenere, você tem uma produção primeiro de ácido lático, utilizando-se dos açúcares da planta, depois, a partir desse ácido lático, produção, como eu disse, de ácido acético, ácido propiônico, propileno glicol, e você tem um controle desses micro-organismos do meio e a sua silagem, do início de consumo até o final, vai ter a mesma qualidade. Esse é o grande intuito de você utilizar os inoculantes. Você ter um controle total da fermentação, de começo a final de consumo de silo. Bom, o POP explicou bem as rotas fermentativas, a rota heterofermentativa, a rota homofermentativa, a produção exclusiva de ácido lático, que se dá com algumas bactérias, a produção de algo além do ácido lático, que são, por exemplo, ácidos acético, propiônico, 1,2-propano-diol ou propileno glicol, pelas bactérias heterofermentativas, como o Lactobacillus bukele. Então, por que a gente tem bactérias específicas para silagens específicas? Isso é uma pergunta que acaba sendo recorrente. Por que não um inoculante que sirva para tudo? Porque, primeiro, os materiais são bastante diferentes. O objetivo ou desafio que ocorre em silagens mais úmidas é diferente de um desafio que, por exemplo, de silagens de capim, é diferente de um desafio de uma silagem de milho, cujo processo de fermentação ocorre de maneira relativamente adequada, mas o pós-abertura é mais crítico. Então, a gente entende dessa maneira a especificidade dos inoculantes. Alguns inoculantes são necessários para baixar o pH em determinadas culturas, outros são necessários para controlar a exposição aeróbica pós-início de fornecimento desse material para os animais. E outra questão que também nos aparece com uma certa frequência é em relação a cepas múltiplas ou bactérias exclusivas. Existem produtos no mercado que trazem sete, oito bactérias diferentes e, com isso, há uma promoção desses micro-organismos como sendo mais abrangentes. O que não é verdade, no nosso entendimento, existem até algumas bactérias que competem entre si que estão ali, que elas atuam de maneira similar em termos de competição por substrato, pelo mesmo substrato, em uma determinada inoculação. Então, não é porque existe uma lista grande em micro-organismos que esse material é mais completo. Muito pelo contrário. Bactérias utilizadas com função específica acabam tendo um efeito muito melhor durante esse processo. E eu queria até chamar a atenção e perguntar para o Popper, da sua experiência, Popper, em relação a qual é esse jogo ou esse comparativo entre qualidade e preço dos inoculantes. no mercado você tem hoje muitos preços, você tem inoculantes com preço muito baixo. O que a gente tem que olhar, a primeira coisa é quando você vai comprar inoculante para a sua fazenda, a empresa. Boa parte das empresas vão no mercado e compram a bactéria, de repente a bactéria é mais barata. E não tem absolutamente nenhum controle sobre estabilidade dessa bactéria dentro de embalagem, que isso é algo muito importante. Às vezes no rótulo você tem UFC muito altas, mas que com 3, 4 meses de prateleira, praticamente você tem, às vezes, 100 vezes menos bactéria do que no rótulo. Verificar isso sempre. Questão de pesquisa. Existem hoje no mercado algumas marcas que se dizem com Lactobacillus buquenere. Sabemos nós que você teria que ter pelo menos 100 mil UFC por grama de forrageira para essa bactéria ser efetiva. E às vezes empresas se dizendo com buquenere e usando 20 mil, 15 mil, até menos nós já vimos em alguns tipos de inoculantes. Então, meu amigo, na hora de comprar o seu inoculante, veja muito bem, você vai passar, às vezes, um ano com aquela silagem que você faz em dois dias. Um ano, eu diria, com seus animais ou produzindo bem com sanidade, ou, às vezes, com um baita de um problema. Então, o preço do inoculante, ele é irrisório quando é um inoculante de qualidade perto do benefício que ele te traz. E vejam bem, às vezes a diferença é de um real por tonelada, não mais que isso. Então, pensem bem na hora da aquisição. Inoculantes específicos de empresas que realmente pesquisam, são donas da patente e sabem exatamente o que cada bactéria proporciona dentro do seu sírio. Pópio, a gente falou de qualidade e preço, mas também tem que levar em consideração a taxa de inoculação, que é isso que você comentou, em relação, muitas vezes, a taxa de inoculação teórica ou de rótulo desse produto é uma. A instabilidade desse produto, até de manufatura dele, leva a uma taxa, inclusive, menor. A insolubilidade desse produto também, eu acho que seria interessante comentar em relação a tecnologias disponíveis no mercado, de aplicação de baixo volume. Exato. A Lalleman tem uma tecnologia exclusiva chamada H2C. O que isso te proporciona? Aplicações em baixos volumes de água. Porque quando você tem uma automotriz com capacidade de corte, às vezes, de mil toneladas dia, se você for inocular um litro, dois litros de água por tonelada, você vai baldear, vamos dizer assim, para dentro da máquina, mil litros de água por dia. É algo inviável. A Lalleman, o departamento técnico da Lalleman, trabalhou durante sete ou oito anos em cima de desenvolver uma tecnologia de baixa aplicação. Então, hoje, se o aplicador permitir, o aplicador que vem na automotriz, você poderia trabalhar com 100 ml por tonelada, até menos. Sinceramente, a campo, eu consegui regular aplicadores com até 200 ml. Menos que isso, ele ficava com uma aplicação irregular. Mas vamos dizer que você consiga com 200 ml por tonelada. Mil toneladas, 200 litros de água. Se você tiver um tanque de 200 litros, é uma vez ao dia. Se você tiver um tanque no teu aplicador de 100 litros, trabalha cedo. Quando o operador para para almoçar, você faz o segundo abastecimento e vai até a noite. Está resolvido o problema. E uma outra coisa. Essa tecnologia H2C permite, por menos decantação, menos problemas, é uma tecnologia exclusiva da Lalleman, uma sobrevida maior das bactérias. Depois de 24 horas, você tem uma quantidade alta, praticamente total, de sobrevivência de bactérias. Enquanto alguns inoculantes concorrentes, com 24 horas, você tem menos de 30% de sobrevivência de bactérias. Então, uma tecnologia que facilita demais a aplicação de inoculantes no campo, principalmente quando se trata de altas quantidades cortadas por dia. A questão dessa tecnologia H2C não é simplesmente em relação à manufatura do produto, e sim na produção da bactéria. Então, isso passou por adaptações, a inclusão de alguns aditivos durante o processo de crescimento da bactéria em nossas plantas. Existem duas plantas que produzem bactérias para os nossos inoculantes, uma está no Reino Unido, em Malvern, e outra está nos Estados Unidos, em Milwaukee. Então, foram adaptações no processo de crescimento e produção dessa bactéria, não adaptação pura e simplesmente no produto final. Isso foi um longo tempo de estudos, de estabilidade, de homogeneidade, de uma maior dissolução desse produto após a diluição em água. Com isso, a gente fecha esse assunto. Eu os convido para ficarem sintonizados aí no nosso canal, no Talking Quality Silage, e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus